Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. A tão esperada entrevista de Zlatur Kolu entrou em pauta. Zlat deu a grande boa notícia. A entrevista de Zlatur Kolu foi publicada. Zlatur Kolu, que se deparou com uma grande surpresa na entrevista, não conseguiu conter as lágrimas. Aqui está a tão esperada entrevista de Zlatur Kolu. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. A entrevista de Zlatur Kolu com o Mur Sabunku foi publicada. Preparamos para você os momentos mais especiais dessa entrevista tão especial. Os momentos de choro de Zlatur Kolu e a surpresa de Zlatur Kolu para o Sunday Surprise foram à pauta. Zlatur Kolu deixou o público feliz graças à sua declaração sobre a série Kizil Sikerbet. Zlatur Kolu disse que não haverá reconciliação entre Doa e Fatih. Então, qual seria a reação de Zlatur Kolu? Ele perdoaria se sofresse tal traição. Zlatur Kolu respondeu a essa pergunta da seguinte forma. Não tenho uma resposta definitiva para isso. Nunca posso dizer que jamais perdoaria. Posso ser indeciso e inconsistente quando se trata de relacionamentos, disse ele. Essas palavras de Zlatur Kolu tiveram um efeito de choque. Por outro lado, ele não conseguiu conter as lágrimas quando viu a surpresa feita com a foto de Zlat. A equipe de entrevista havia preparado uma sala decorada com fotos do cachorro de Zlat. Ao ver isso, Zlatur Kolu teve momentos de emoção. Zlatur Kolu não sabia como reagir naqueles momentos. Continuaremos a compartilhar com você as partes restantes da entrevista. Então, o que você acha? De quem é a traição que você acha que Zlatur Kolu perdoou? Por agora adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.